Idosos de várias instituições foram convidados para participar de um evento marcado no Parque Municipal da Pessoa Idosa em Palmas. As ações foram realizadas na manhã de hoje. O dia começou com a galera da terceira idade sendo recepcionada pelos coordenadores do Parque Municipal da Pessoa Idosa em Palmas. Para iniciar as atividades, rodas de conversa. Em seguida, dinâmicas cognitivas com a apresentação de talentos. Entre eles, técnicas de memorização. Envelhecendo com alegria é um dos temas aqui dessa atividade hoje. Mostrar para eles que apesar da idade, de algumas limitações que às vezes acontecem, eles ainda podem ter as atividades fora de casa e participar em grupos com várias outras gerações e especialidades também. Pelo menos cinco atividades diferentes foram organizadas e praticadas em grupo. Mais de 150 idosos participaram do evento que teve o acompanhamento de acadêmicos do curso de medicina da Universidade Federal do Tocantins. É importante repassar esse conhecimento na questão da educação e saúde para que eles possam ter melhores cuidados de vida, para melhorar a qualidade e o tempo de vida que eles têm. Vendo assim, parece um trabalho simples, mas a dona Maria das Graças levou a sério a conclusão do desenho. Primeiro fui ler o conteúdo da história. Aqui eu estou me identificando quem eu sou, me identifiquei o que eu gosto, minhas atividades que eu gosto de fazer, a minha cor preferida, a minha comida favorita. Meu sonho é conhecer o Estado brasileiro. E aí, o que você está achando de tudo isso? Muito bom. A gente dividiu esse caderno em dois volumes. O volume 1, que é para aqueles idosos que têm mais dificuldade para leitura e escrita. E o volume 2, que é aqueles idosos que têm mais facilidade. E para eternizar esse momento, foi criado esse varal, onde os idosos colocaram várias cartas contendo expectativa de vida e conselhos para as gerações futuras. A maioria dessas cartas estarão disponíveis nas redes sociais. Dentre as dicas que eles deram é não use drogas, não consuma bebidas alcoólicas, trabalhe, respeite o próximo, estude, ame e respeite a pessoa idosa, até porque amanhã seremos nós. O evento teve a participação de representantes do governo do Estado. É o Estado e o município se fazendo presente na vida dos nossos idosos, dessa população. Gente, já viveram tanto. Eles deram o melhor deles para nós. Eles contribuíram com o nosso crescimento. Por que não retribuir isso, fazendo o melhor também para eles? Eles merecem toda a atenção e todo o carinho do mundo, né, gente? Obrigado, gente.